Bom, enquanto o Ivan se deliciava com a nova plotagem da nossa fã, eu fui atrás de comprar uma surpresa de presente para ele e para nós, para a nossa viagem. Aí das ofertas que fizeram, eu achei mais interessante a caneca e também um copo de chope. Aí vamos ver o que virou isso aí. Olha o que você ganhou, Ivan! Olha o que ele ganhou para tomar o leite dele e o café dele na viagem. Esse aí é como colocar, como limpar a caneca. Olha o que ele ganhou para poder... É o par? É o par, mano, ele fez igual. Olha o desenho que tem aí, vê aí, se você ver o que é o desenho. O que é o desenho? Ah, por acaso é uma trafica o desenho? Ah, então é para todo mundo, o presente é para nós, olha. Duas canecas e dois porta-copos de cerveja, as coisas que mais nós usamos na viagem. Ah, que legal o seu presente. A caneca é para você tomar, ter café, já pode começar a tomar amanhã cedo e aí depois para levar para a viagem. Ah, que surpresa, hein? O que você achou? Ela ficou bem legal. Ah, gostou. Não enxerguei direito? Eita, então... Bom, enquanto estava sendo preparado o nosso carro, também foi preparado o nosso presente, né? E aí o presente acabou primeiro que o carro, finalizou primeiro que o carro. E o carro também ficou pronto, olha o efeito que ficou. Aí nós compramos uns ganchos na internet, gancho de caçamba. E aí vamos colocar nele tudo em volta agora. Acompanhei aí. Bom, escolhemos uns lugares estratégicos para pôr os nossos ganchos, né? O lugar que a gente vai pôr uma lona em cima, vai pôr uma tenda, para a gente puxar e tracionar ali nesse lugar. Aí ele fez primeiro, está fazendo os furos com uma broca, aí vai colocar silicone no gancho e depois com a rebite pop vai prender cada um, tá? Então é assim que nós vamos fazer. Vamos fazer em vários lugares, tudo estratégico, para a gente não fazer muito furo também na nossa trafica e ficar útil, né? A merda, hein? A merda, a merda, a merda, a merda. Bom, agora, ó, vamos ver, ó, fizemos três pontos de colocação em cada lateral e dois ganchos um ao lado do outro. E isso foram nas duas laterais, né? Do lado direito e do lado esquerdo. E também a gente acabou fazendo um na parte da frente, né? Na tampa dianteira do motor. A gente não sabe quando vai precisar, então é melhor sobrar do que faltar. Bom, agora vamos curtir aí a nossa trafica e aproveitar, tomar a nossa cervejinha e exibir o nosso isopor novo, nosso porta-cerveja, nosso isopor porta-cerveja novo de uma volta na América. Ok, é isso aí.